Bom, pessoal, tô aqui chegando, trazendo mais... Gente, eu me pergunto, malandragem ou burrice de Sérgio Moro? Eu confesso que eu tô ficando meio confuso com esse camarada. Não dá pra entender muito, não. Olha isso aqui, gente. Hoje são 23 de fevereiro de 2022. Moro elogia Dória e pede que terceira via apoie sua candidatura. É aqui que eu pergunto. Malandragem ou burrice? Vamos entender. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo, gente, tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, dá aquela forcinha pra gente. E o nome da galera que tá nos ajudando tá na descrição também. Nossa live todos os sábados, às 21 horas, exceto sábado agora, dia 26 de fevereiro. A gente tem um evento pra cobrir, não vai poder estar aqui. Mas depois, nos próximos sábados, volto normal. Tem... Bom, vamos à matéria. O pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, elogiou nesta terça-feira, 22, o também pré-candidato à presidência, o governador de São Paulo, João Dória. Escuta essa. Os concorrentes ficaram cara a cara em evento do Banco de Investimento BTG Pactual. Que tem um rolo já, né, de corrupção aí, não sei o quê. Deixa pra lá. Questionado pela jornalista Amanda Clay se abriria a mão... Ó, é, Amanda Clay, gente. Tem que ser ela. A mesma, né, que disse lá do Bolsonaro. O mesmo pessoal avisando. É meme. É meme. É meme. É meme. É meme. E ela não é sério. Bom, continuando. Questionado pela jornalista Amanda Clay se abriria a mão da sua candidatura em favor de outro. Candidato da terceira via, o ex-juiz falou sobre a importância de se fazer reformas modernizantes. No país, e citou Dória, que falaria na sequência como alguém que possui a mesma visão. Não, gente, como é que eu tô ali pra disputar uma eleição, tá o meu concorrente e eu vou falar bem do meu concorrente. Não, se eu falo bem do meu concorrente, eu tô dizendo, olha, gente, o cara é melhor do que eu, sou uma porcaria. Vota nele aí, né. Continuando. Tem muita gente da terceira via que tem a mesma visão pró-reformas. Está aqui o governador Dória, né, o cara que acabou com São Paulo, o cara que destruiu, que teve, no momento da pandemia, o pior estado, né. Enfim. Enfim, vamos continuar. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Baguncei aqui sem querer, mas vamos lá, né. É melhor continuar que é, né. Bom, tem muita gente da terceira via que tem a mesma visão pró-reformas. Está aqui o governador Dória, que tem a mesma visão sobre reformas. Então, eu acho muito factível que nós possamos nos unir em algum momento desse ano para enfrentar esses extremos Lula e Jair Bolsonaro declarou. Tardando em responder a pergunta de Clay Moro, disse ter pressa para que haja a união da terceira via. Né? Vamos lá. Nós já deveríamos estar unidos. Eu acho que é uma ilusão achar que a gente tem tanto tempo do mundo, porque os extremos têm máquinas de destruição das pessoas, disse Moro. Ele acrescentou que Dória foi duramente atacado por ter apresentado vacinas e que ele próprio tem sido atacado por combater a corrupção. Que bonitinho. Ao finalmente responder o foco da pergunta que lhe foi feita, Moro recuou e disse que, por aparecer em terceiro lugar nas pesquisas, não abriria mão da disputa ao Planalto, mas que os outros candidatos... É aqui que eu pergunto. Malandragem ou burrice? Mas que os outros candidatos que deveriam fazê-lo para, então, apoiá-lo. Bobinho esse menino. Não, gente, porque eu estou em terceiro lugar. Mas os outros que estão atrás de mim deveriam abandonar, porque aí seria menos concorrência para mim, e apoiar o Dória. A gente precisa realmente se unir. Acho que isso é urgente. Eu faria isso de bom grado. Agora, o que a gente está vendo nas pesquisas, eu estou em terceiro lugar. Então, não faz sentido eu abdicar da minha pré-candidatura afirmou. Aí finaliza a matéria. Ele está em terceiro, gente. Em quanto? 8%? 6%? 7%? 9%? Ô, Moro, pense num terceiro lugar, hein, filho. Agora, é... você vê, gente. É aqui que você percebe. O Moro não é tão besta quanto parece, não, viu? Esse daqui se finge de morto para comer o redondo do coveiro. Pode ter certeza disso. Ó, o cara... ele faz... Eu estou ligado na manobra do Moro. O que ele está querendo, gente, é evitar o ataque. Moro já sabe que não aguenta a pressão como o Bolsonaro aguenta. Não aguenta a pressão como o Lula aguenta. Ele não aguenta a pressão como o Ciro, como o Dória, como esses outros candidatos. Não. Isso já está bem claro. Moro, pressionado, tem que chamar a marreca... Ou, quer dizer, a mulher com o lencinho umedecido para fazer a limpeza. Ele se coisa tudo. Não vai. Então, o que esse cara está fazendo? Ele está criando um vínculo, gente. Um laço. Sabe aquela história do escorpião nas costas do sapo para atravessar? É o Moro. É o Moro. Não, pô, vamos junto. Não se preocupa não. Vamos junto. Quando chegar, dá a pregada. Aqui ele fala... Ó, gente, a idiotice é tão grande que ele fala assim... Não, ó, não tem encabimento. Eu estou em terceiro lugar. Pô, terceiro lugar. Se ele estivesse ali com 18%, 20%, aí o cara ainda ficava... O cara tem menos de 10% das intenções de voto. Seja nas pesquisas honestas ou nas roubadas, Moro está lá embaixo. Chega a ser até ter empate técnico com Dória. Aí o bicho é malandro. Fala, ó, é não. É porque ele não é justo, né? Eu estou em terceiro lugar. Eu estou quase ganhando aí. Eu tenho uma grande... Eu tenho menos de 10%, mas vocês sabem, eu tenho grande possibilidade de ganhar. A rua, talvez, não sei. Mas, enfim. Mas, ó, o conselho que eu dou é que a terceira via tem que se juntar. O Dória é um cara aí que tem a mesma, né? Tal, tal. Ó, a galera que estão disputando contra eu, contra o Dória, contra... Se junta aí, mano. Tipo assim, Ciro, né? Ciro e outros e outros. Se junta aí com... Com o Papoial Dória, né? É, vão lá. Eu não vou não, mas, ó, vocês vão, cara. Ou seja, ele está sendo amável. Sutil para... Sutilmente evitar o embate. A pressão, porque ele não é bista. E essa é a parte que eu acho que é meio a burrice. Tentando levar a concorrência a desistir para ficar menos concorrência. Em apoio, usando o Dória como o bode expiatório para a galera abandonar a política e se juntar ao Dória da terceira via. Então, é aí, gente. Que você percebe, né? Fica aquela pergunta. Malandro o menino, porque se livra da ideia de se livrar da concorrência, mas se livrando da concorrência de um jeito, assim, animado, alegre, amável? Ou burro o suficiente para acreditar que isso vai acontecer? Aí fica a questão, né? É Sérgio Moro, gente. É o cara que eu falei para vocês. Ele faz pacto com todo mundo. Ele não tem uma ideia. Ele não tem um foco. Todo mundo é aliado. Até mesmo quando é concorrência. Na descrição. Ah, e você vê aqui. Ele repete o mesmo esquema que ele faz em todas as entrevistas. O cara pergunta para ele que cor é o cavalo branco de D. Pedro. E ele dá um rodeio bem grande para dizer que o cavalo branco era encardido porque estava sujo. Na descrição. Chave Pix. Conta bancária. Deixa aí. O seu nome está na descrição. O nome da galera que colabora com a gente está na descrição colaborando com a gente. O seu nome vai para lá também. Live política dos sábados às 21 horas, exceto sábado que vem. A gente vai estar no evento. Bom, gente. Na descrição também você vai encontrar a nossa lojinha. Ajude o canal. E um abraço. Malandro ou burro, menino? Fica aí ao critério. Responde aí, gente. Nos comentários.